Sabe aquela ligação De um número desconhecido DDD direto da prisão Sabe aquela promoção Que um amigo te manda um link Dois iPhones novo por milão É isso que ela faz comigo Toda vez que me promete Uma coisa que não vai cumprir Mas tem uma diferença muito grande Entre ela e esses golpes que tem por aí É que no dela eu caí Tô nem vendo O beijo dela é o mió que tá tendo É que no dela eu caí Foi de boca Não aguento ver esse golpe tirando a roupa É que no dela eu caí Tô nem vendo O beijo dela é o mió que tá tendo É que no dela eu caí Foi de boca Não aguento ver esse golpe tirando a roupa E vem com o carroso É isso que ela faz comigo Toda vez que me promete Uma coisa que não vai cumprir Mas tem uma diferença muito grande Entre ela e esses golpes que tem por aí É que no dela eu caí Tô nem vendo O beijo dela é o mió que tá tendo É que no dela eu caí Foi de boca Não aguento ver esse golpe tirando a roupa É que no dela eu caí Tô nem vendo O beijo dela é o mió que tá tendo É que no dela eu caí Foi de boca Não aguento ver esse golpe tirando a roupa É que no dela eu caí Tô nem vendo O beijo dela é o mió que tá tendo É que no dela eu caí Foi de boca Não aguento ver esse golpe tirando a roupa Ai, 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 ai O beijo dela é o mió que tá tendo O beijo tá tendo É que no dela eu caí É que no dela eu caí Fui de boca